Qual o sentimento que lhe chamou a atenção, a que aflorou, o insight que você teve, João? O calor que eu senti durante essa meditação, o calor que sobe, inclusive estou suado aqui, né? Estou vendo, está brilhando, Zoté, está bem suado mesmo. Estou suado, inclusive nas outras participações, eu estava forçando a respiração para subir o fluxo de energia dos três chakras para a pineal. E hoje eu não forcei, ele foi fluindo naturalmente. Eu só contraía, ele já ia fluindo e eu não sentia. Mas mesmo assim eu fiquei todo suado. E o calor que eu sentia quando estava subindo, essa é a medicina do presente, que será eternamente, cada vez mais aperfeiçoada. É o caminho da cura, como o professor costuma dizer, está dentro de nós. Perfeito. O básico dele estava mais 30, estava alinhado, vamos pôr assim, mas ele estava vibrando em 30 só, positivo. O umbilical dele é o que estava melhor, estava vibrando em mais 60. O prexo solar dele estava em 30, mais 30. O cardíaco dele, que é o que estava menos, estava 20, mais 20. Estava bem, o que estava mais baixinho. O laríngeo estava mais 30, o frontal mais 30 e o coronário mais 50. E agora com a meditação e casca e programações, está acima de 100. Os chakras ficaram todos acima de 100? Ficaram todos acima de 100. Então, ficaram todos girando. Eu não faço como está alinhado, eu não faço como ele girando mais rápido. O nível de consciência, ele estava em 140 no desejo. E foi para 230 para a coragem. Subiu 90 pontos? 90 pontos? Fala isso, que eu ia dar um salto quântico hoje na minha vida. E o salto quântico, a outra camada do elétrico, ele pode dar um salto. E esse salto pode ser para cima ou para baixo. E eu sempre vou dar o salto cada vez para cima. Obrigado, muito obrigado. Quero agradecer que eu estou aprendendo ultimamente o agradecimento e o perdão. São duas ferramentas importantíssimas. Quero agradecer a Fátima, Faria. Quero agradecer ao professor Paulo. Muito obrigado a todos. E obrigado, acima de tudo, ao Criador do Universo. Deus, muito obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo.